Se você é aquela pessoa que ainda utiliza a plataforma 1155 até hoje e não sabe qual processador pegar como um upgrade, se você utiliza em 1.3 ou 1.5 da vida e vê que não está te entregando um desempenho muito legal, eu montei um PC aqui bem interessante, da plataforma 1155, com umzinho que tem 4 núcleos e 8 threads. Esse vídeo aqui eu queria fazer com o intuito para o pessoal economizar e montar um PCzinho básico, mas infelizmente você montar um PC da plataforma 1155 não vale mais a pena, a não ser que você consiga encontrar na sua região na LX ou no Marketplace do Facebook um kit 1155 por uns 350 a 400 reais, depois só você incrementar de um processador melhor, porque geralmente o pessoal vende esses kits na base de 350 a 400 reais e com processador Celeron da vida. Porém eu vou deixar na descrição para vocês aí alguns PCs bem interessantes se você quiser montar, a plataforma X79 e X99, que são as duas plataformas que eu acho que valem mais a pena, porque o preço delas são bem convidativos e entregam um excelente desempenho e tem muitos processadores que te possibilitam fazer um upgrade um pouco mais agressivo. Agora eu vou passar para vocês o que é a configuração desse PC 1155 que eu vou montar, vou utilizar aqui a placa-mãe da Ruanazin B75 com ozinho E3-1230v2, que tem 4 núcleos e 8 threads, um TDP de 69 watts. Para nível de curiosidade, o preço dessa placa-mãe da Ruanazin fica algo em torno de 330 a 340 reais, então eu acho que não vale tanto a pena, e já ozinho eu acho que vale a pena desde que você já tenha a plataforma 1155 em mãos. O 1230v2 fica algo em torno de 250 a 280 reais. Já as memórias eu peguei dois pentes da Athermit, são dois pentes de 8GB de 1600MHz, você consegue encontrar elas mais ou menos entre 150 a 180 reais, e infelizmente a memória DDR3 está valendo ouro hoje em dia. O CPU Cooler que eu vou utilizar não é um CPU Cooler muito bom, provavelmente aqui este processador vai beirar os seus 90 graus, porque este CPU Cooler aqui não tem hitpipes, ele também não tem uma base de cobre. É um DeX DX que funciona na plataforma 1155 e 1156. O SSD utilizado na configuração vai ser um de 128GB da X-Ray Disk, você também pode optar em comprar um HD para poder colocar os jogos, mas HD é algo opcional, porque se você jogar jogos leves, você pode utilizar uma SSD de 128GB, que vai caber um ou dois jogos aí tranquilamente. Já a fonte, eu resolvi pegar uma fonte genérica, porque eu achei com preço até que legal aqui na minha região, paguei 100 reais nela na fonte nova com garantia. Essa fonte é uma Aerocool VX 350W. E a placa de vídeo utilizada aqui na configuração vai ser a R7 242GB, modelinho DDR3. Vocês já viram eu testando essa placa de vídeo aqui no canal, qualquer coisa eu deixo um card aí para vocês poderem ver os testes que eu havia feito nesta placa de vídeo. E para quem tiver interesse em saber qual é o preço que eu paguei neste PC, vou deixar aí para vocês na descrição todos os links das peças onde eu comprei. Se não tiver o link, eu não vou deixar, porque tem peças que eu acabei comprando aqui na minha região. Por exemplo, o gabinete que eu estou utilizando aqui é um gabinete de ferro velho, paguei 20 reais para poder montar essa configuração. E a fonte também eu posso deixar de outra loja, porque eu acabei pegando aqui na minha região, então não tem como eu repassar o link para vocês. Porém, igual eu expliquei para vocês também, vou deixar aí um PC x79 e um PC x99 baratinho na descrição para quem quer montar um PC. Provavelmente o que vai te limitar nessas configurações vai ser a placa de vídeo, porque eu tentei pegar a placa de vídeo mais barata do Aliexpress para quebrar um galho, para você poder jogar jogos antigos, para você poder se divertir, enquanto as placas de vídeo não melhoram os preços, você vai utilizando ela e quando tudo melhorar, você pode comprar uma placa de vídeo com um melhor desempenho. E já terminei de fazer a montagem e é assim que ficou. Infelizmente, esse gabinete que é bem antigo, ele é um gabinete bem simples, como vocês podem ver aí. Ele é um gabinete bem simplesão e ele não cabe em muita coisa, até na questão aqui da placa de vídeo, se você for utilizar placas mais micro TX igual essa aqui que eu estou utilizando, caso você queira utilizar uma placa de vídeo que é um pouco mais larga aqui na questão do espelho, você não vai conseguir utilizar, porque se o PCI Express da placa-mãe for bem próximo do último slot aqui, você vai ter que utilizar a placa de vídeo um pouco mais básica. Então esse gabinete aqui é muito limitado, infelizmente. Mas esse aqui só foi para montar esse PCI aqui para vocês, para vocês poderem ver o desempenho. E aqui está o CPU Clue da Dex, aqui está R7 242 GB, ali atrás está a placa-mãe da Ruanazin B75, aqui tem dois pentes de memória da Termite fazendo dual-chain 16 GB, e aqui a gente tem a fonte da AeroCubo VX350, igual eu falei para vocês, é uma fonte genérica, mas dá para poder utilizar, porque eu estressei aqui esse PC, ele não consome mais do que 150 watts, então essa fonte aqui vai levar de boa, tá? Mas se você quiser trocar depois os componentes, colocar uma placa de vídeo um pouco melhor, aí você vai ter que trocar a fonte, pegar uma fonte de qualidade de 500 watts ou 400 watts, para poder assim ter mais segurança no seu PC game que você for montar, beleza? Aqui a gente tem um HDzinho onde eu vou deixar os jogos, e logo aqui atrás tem um SSD, eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas ele está preso aqui atrás, tá? E aqui no momento, sem estressar essa configuração, está dando 45 watts, 47 watts de consumo. Eu vou estressar ali mais ou menos por uns 5 minutinhos no AIDA, para a gente ver qual vai ser o pico máximo que vai atingir essa configuração aqui, estressando ela em 100% de UVA. Agora eu vou mostrar para vocês aqui a configuração no CPU-Z, estou utilizando aqui o Zinho E3-1230V2, que tem 69 watts TDP, já a placa-mãe aqui é uma Ruanazin B75, que vem com o chipset Q77, e a memória que está operando em Dual Chain, 16 GB a 1600 MHz, que é a frequência que o E3-1230V2 permite. Já a placa de vídeo, a gente está utilizando a E7-240, que eu falei para vocês. Eu fiz aqui um teste de benchmark no CPU-Z, e o E3-1230V2, no seu single thread, deu 375 pontos, e no seu multi-thread, deu 1.784 pontos. Eu fiz um comparativo aqui com o E7-2600K, gostador também que tem 4 núcleos e 8 threads, e a comparativa aqui entre os dois, o E3-1230V2 levou vantagem, tanto no single thread, como também no multi-thread. Eu já tinha iniciado aqui o teste de estresse, a gente já tem mais ou menos 5 minutinhos aqui de teste, e eu quero falar para vocês aqui, que o processador tem um pico máximo de 96 graus, para esse processador não é bom, então aquele CPU-Cuda lá, ele é bem simples, ele está a 100% de uso, e eu estou estressando aqui todos os componentes, para a gente ver qual vai ser o consumo desta máquina. Tem que levar em consideração, que não tem nenhuma fã dentro do gabinete, e ele está fechado também, e não tem nenhuma fã para poder refrigerar, então o calor fica muito lá dentro, e isso acaba deixando os componentes um pouco mais quentes. E aqui na questão do consumo, não passa de 140 watts de consumo, estressando toda a configuração, então uma fonte aí, tipo essa daqui que eu estou utilizando, não vai ter nenhum problema, só que eu sempre recomendo o pessoal comprar fontes, fontes de qualidade, porque essa fonte aqui só foi para a questão de experiência, para mostrar para vocês, que essa configuração não ia consumir mais do que 300 watts, então não vai ter nenhum problema. Mas vai partir para os testes nos jogos, para a gente ver como é que vai sair o desempenho. E o primeiro jogo que a gente vai jogar aqui, vai ser o Valorant, deixa eu mostrar para vocês aqui as qualidades, a gente está jogando em 1080p, com as qualidades gráficas tudo no baixo, a gente vê aqui o desempenho com o E3 1230v2 e a R7 240. E a gente está atingindo aqui 130 fps, depende muito do momento onde a gente tiver 120, tem vez que cai para 90, mas dá para jogar tranquilo, a placa de vídeo está em mais ou menos 78%, dá para colocar mais qualidade gráfica, porque o processador não está empurrando ela 100% de uso, então dá para a gente subir mais sim com a qualidade gráfica. O processador está em 31% de uso, igual eu falei para vocês, o CPU cooler que eu peguei não é um CPU cooler muito bom, só que a gente tem que levar em consideração também que o gabinete não tem nenhuma refrigeração, então fica um pouco mais quente, mas dá para jogar de boa, dá para jogar de boa o Valorant acima de 100 fps, esse 1230v2 é um bom processador, é um ótimo processador, vocês vão conseguir jogar vários jogos aí, ele é 4 núcleos e 8 threads, e é isso aí, agora vamos partir aqui para o próximo jogo, para a gente ver o desempenho. E o jogo que a gente vai testar aqui, vai ser o Kong Strike Global Offense, eu vou mostrar para vocês aqui as configurações, a gente está jogando aqui em 720p, com as qualidades gráficas tudo no baixo, e a gente vai ver aqui o desempenho, do E3 1230v2, para ver como é que ele se sai no CSGO, provavelmente a paca de vídeo vai ser um pouco limitante aqui, o processador ali fica 18% de uso, ou seja, o processador está de boa, não está se consumindo muito, é só a temperatura, quem eu gosto aqui para vocês, não é a melhor temperatura possível, infelizmente, mas dá para a gente ir utilizando aqui, aí se você quiser pegar um CPU cooler de dois heatpipes, já vai fazer uma boa diferença, e está dando ali entre 70 e 80 fps, depende muito do local, e também a placa de vídeo ali fica em 100% de uso, ele fica ali a 15% de uso, e o jogo aqui está entre 80 a 120 fps, mais ou menos, depende muito do local onde você estiver. E por fim, o último jogo que a gente vai testar vai ser o GTA V, vou mostrar para vocês aqui as configurações que a gente está jogando, a gente está jogando aqui em 900p, com as qualidades gráficas tudo no normal, para a gente ver aqui como é que vai ser o desempenho, como vocês podem ver ali, está mais ou menos 44 fps, vou pegar aqui o meu carro aqui, para a gente dar uma volta na cidade, para a gente ver como é que vai ser o desempenho, o processador ali fica 22% de uso, 30% de uso, ou seja, o processador está dormindo, o que pesa mais ali é para a placa de vídeo, por relação a uma placa de vídeo um pouco mais antiga, e uma placa de vídeo um pouco mais fraca, mas dá para vocês poderem jogar aí de boa, o GTA V na qualidade normal, a única coisa que eu vou continuar repetindo aqui para vocês, é que infelizmente o CPU Cooler não é dos melhores, dá para você ir utilizando aí se você quiser, só que eu recomendo você pegar um CPU Cooler de qualidade, com no mínimo 2 hitpipes, dá para vocês utilizarem de boa, e essa configuração com o E3 1230 V2, se você quiser colocar uma placa de vídeo um pouco mais forte, como o RX 470, RX 560, você pode colocar que você vai ter um pouco mais de desempenho aí, e o processador vai conseguir empurrar também os jogos até um pouco mais atuais, alguns jogos vai ter um pouco mais de dificuldade, jogos que necessita bastante do processador, mas o E3 1230 V2 é uma boa opção aí, para quem quer fazer um upgrade, se você tiver a plataforma 115. Para quem quer montar do zero, eu acho que já não é tanta vantagem, porque o preço fica bem próximo de um kit X99 e de um kit X79. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, qualquer dúvida pode comentar nos comentários, que eu estarei respondendo o mais breve possível, talvez eu deva trazer mais algum vídeo deste PC aqui 1155, mas provavelmente já vou repassar ele, porque a gente tem que cobrir custos aqui no canal, eu espero que vocês me desculpem aí, se eu não trazer tantos vídeos assim com essa plataforma 1155, mas infelizmente eu não posso segurar muitas peças aqui, porque a gente tem os custos aqui no canal, o YouTube já não dá uma renda muito boa, a renda do YouTube é muito baixa, então a gente não consegue fazer investimentos sem fazer sacrifício. Vou deixar para vocês aí na descrição também, dois PCs aí, um X79 e um X99 para quem tiver em 3G adquirir, lembra aí que você vai pegar peças do Aliexpress, então você corre a vez que você está achado, em placa-mã, em placa de vídeo, então guarde algum dinheiro para possíveis taxas. Então fiquem com Deus, falou, fui, até a próxima pessoal.